Um frentista de posto, passando por dificuldades, acabou encontrando com uma mulher. Segundo informações, seria uma idosa de 70 anos. Ele acabou caindo num golpe para fazer trabalho de macumbaria, para a vida melhorar e fazer oferenda. Ele acabou perdendo mais de 20 mil reais. É isso, Ivan? Sim. Ele perdeu aproximadamente 22 mil reais. Ele foi abordado por essa senhora, uma senhora de idade, estelionatária, num dos mercados de Maringá. E ela disse que precisava ajudar ele. E ele começou a chamar ela de vó. E vó daqui, vó dali. Aí ela disse que havia nuvens negras sobre ele e que ia fazer um trabalho para as coisas melhorarem. E agora ele acabou caindo na lábia dela e acabou perdendo todo o destino. É, na verdade, ele tinha feito empréstimo junto à instituição financeira, tinha dinheiro na conta. Ela pediu, foi pedindo dinheiro, 5 mil, 2 mil, 5 mil. E ele foi pegando o dinheiro e dando para essa mãe de santo aí fazer esse trabalho. Depois disse que ia fazer um boneco de cera, tamanho dele, para as coisas melhorarem. Ia levar para um terreiro lá em Foz do Iguaçu. Depois já disse que teria que ele fazer o trabalho na praia. Bom, isso aí foi durante o mês de dezembro agora. E no final de dezembro ela foi para a praia com o dinheiro dessa vítima. Um rapaz humilde, simples, trabalhador, que acabou perdendo aproximadamente 22 mil reais dessa mãe de santo. O que chama a atenção é que as pessoas aparecem falando que vai ajudar. Ele estava numa situação meio difícil, mas agora complicou mais ainda, né? É, complicou mais, mas nós temos o endereço dessa estelionatária. Ela vai ser devidamente intimada e indiciada em inquérito policial. Porque onde já se viu o rapaz jovem, trabalhador, caiu na lábia dela e perdeu essa quantia vultuosa. As pessoas, quando abordadas por esse tipo de gente, é bom procurar a delegacia, né? Porque na maioria dos casos aí, uma montagem para uma prática de estelionato. É, na verdade tem que desconfiar de tudo e de todos. A pessoa chegar e falar que as coisas vão melhorar, que vai fazer trabalho. A pessoa tem que acreditar em Deus. Isso aí é tudo 171. É conversa para boi dormir. O pessoal quer ganhar dinheiro fácil. E as pessoas são simples, acaba caindo. Porque a mulher disse que ele ia ganhar muito dinheiro, que a situação amorosa ia ficar boa, que iam sair essas nuvens negras próximas a ele, que ela via. Vê nada, é tudo migué, é tudo conversa.